Oi pessoal, sou o Miguel Chainha e esse é mais um vídeo para o Diário do Culturismo. Mais uma polêmica, mais uma briga, mais uma treta que esse cara se envolveu. Mais uma vez, Lee Priest brigando com alguém. Vamos ver o que aconteceu dessa vez, vamos lá. Vamos lá, nada, tenho que falar uma coisa para vocês antes. Como vocês sabem, a Dragon Farm é a patrocinadora do canal. Eu trabalho diretamente com eles, eu sou editor-chefe do blog Dragon Farm. Eu trabalho diretamente com eles elaborando alguns materiais, alguns textos de marketing para lançamento de produtos, esse tipo de coisa. E amanhã, pessoal, amanhã, dia 23, tem um lançamento que vai revolucionar o mercado. É a nova era de foco e energia. Eu estou muito orgulhoso de fazer parte disso, de poder ter participado desse projeto um pouco mais de perto. Então se liguem amanhã, não percam. E agora sim, agora sim, Lee Priest. O que o Lee Priest aprontou dessa vez? Ele está tendo uma briga mais uma vez. Uma briga que provavelmente ele não pode vencer. É uma briga que está trazendo muito mais prejuízo do que benefícios para ele. É uma treta, é uma discussão que ele vem tendo aí com o Generation Iron americano. Vamos ver o que aconteceu. Aí o Lee Priest postou essa foto. Isso aqui é a mãe do Lee Priest. Ela deu uma entrevista para o Generation Iron, que estava gravando um documentário sobre o Lee Priest. E ele fala o seguinte. O Generation Iron atinge mais uma vez o fundo do poço ao trazer uma entrevista do meu documentário. Bela tentativa do Generation Iron, mas isso não tem nada a ver comigo ser um cara que faz bullying. Eu acho que dizer a verdade sobre as porcarias que vocês produzem machucam muito vocês e outros molengas por aí. Bela tentativa de chamar a atenção usando meu nome mais uma vez. As pessoas precisam realmente parar de seguir esses palhaços. Order 66 para o Generation Iron. Aí uma referência ao Star Wars, né? E aí o que aconteceu, pessoal? Eles postaram essa entrevista, trechos da entrevista onde a mãe do Lee Priest abre aí a vida pessoal dele, conta um monte de coisa aí. O lance é o seguinte. O Lee Priest e a mãe dele era uma fisiculturista. Eles competiram até juntos aí. Tem fotos deles juntos. E o pai do Lee Priest, isso é uma coisa que não é novidade também. Isso já se sabia nos anos 90. Nunca foi uma coisa muito escondida, nem muito loucura assim. O pai do Lee Priest é homossexual e teve um ponto que não conseguiu-se mais manter esse casamento. O pai acabou saindo de casa. A mãe do Lee Priest ficou sozinha com ele. E aí o pessoal da escola descobriu e começaram a zoar pra caramba. O Lee Priest, imagina isso, sei lá, anos 80, anos 70. Era um negócio muito barra pesada, muito complicado esse lance de homofobia. Então, parece, como conta a mãe dele, ele sofreu muito com isso. Mas vamos ver o que o Daniel Nation Iron escreveu. O Daniel Nation Iron meio que pegou isso aí e tomou um pouco de vantagem em relação a isso. Vamos ver. Aqui tá a postagem, uma página com um artigo do Daniel Nation Iron. Tem um vídeo que eles postaram com a entrevista da mãe do Lee Priest. Mas tem alguns vídeos que a gente não consegue colocar aqui por questões de direito. Enfim, tem situações que não dá pra colocar o vídeo. Mas tem um texto muito grande onde eles falam bastante coisa, coisas duras. Vamos ver o que eles falam aqui. Tem um ditado que diz, Pessoas que foram machucadas machucam pessoas. Esse é o caso do Lee Priest. E eles continuam. O Lee Priest não tem filtro. Ele sempre alega que é apenas um cara honesto. Isso é verdade? Ou é simplesmente uma desculpa pra ele ser mal educado com todo mundo? Com essa falta de filtro, Lee Priest foi de um cara que fala o que pensa e se transformou em sinônimo de troll de mau gosto na internet. Enquanto falar o que pensa é algo bom, Lee Priest pegou essa qualidade única e a transformou em uma fraqueza. Eles foram arrebentando o Lee Priest aí, né? Eles foram, eles foram bem, foram, enfim, batendo na cabeça dele com isso. Sem dúvida, Lee Priest faz bullying com todo mundo. Ele é um troll oficial da internet. Mais preocupado em causar controvérsia do que espalhar motivação e positividade. Várias e várias vezes nós vimos o bodybuilder australiano atacar outros competidores do nada, sem motivo nenhum. Não é surpresa nenhuma descobrir que Lee Priest foi vítima de bullying na sua juventude. No seu tempo de escola, ele enfrentou episódios contínuos de abuso verbal de seus colegas. No clipe acima, exclusivo de Na Nation Iron, a própria mãe de Lee Priest detalha as razões pelas quais ele se tornou um cara que faz bullying com todo mundo. E ali eles explicam o que tem no vídeo e o vídeo conta justamente essa história. que ela era casada e aí, eventualmente, foi descoberto, foi revelado que o pai do Lee Priest era homossexual, numa época de muito preconceito, uma época muito complicada, muito difícil. Ele acabou abandonando, abandonando, saindo de casa. A mãe dele não contou no primeiro momento, achou que era melhor que ele não soubesse os motivos. Aí ele descobriu e aí o pessoal da escola começou a pegar no pé dele. Então, foi uma situação muito complicada para o Lee Priest. Ele viveu, realmente, momentos bem complicados na escola. Ela até fala aqui, né, a mãe dele, fala, olha, uma professora disse para ela uma vez, numa reunião da escola, seu filho, eu não gosto dele. E ela até fala assim, ah, sabe aquelas reuniões de pais e professores na escola, que você pensa que eles vão falar alguma coisa legal do seu filho, mas, enfim, é complicado. Então, a mãe dele parece também ter alguma mágoa, alguma coisa assim, mal resolvida. E eles continuam aqui o artigo falando o seguinte, mas parece que ao invés de pegar essas experiências ruins como razão para promover positividade, Lee Priest acabou encarnando o papel de valentão. Essa experiência poderia ter construído o caráter de Priest, potencialmente o tornando uma força para algo bom. Mas ele escolheu atacar incansavelmente todos de quem ele discorda. Talvez ele devesse se tornar um comediante de stand-up a essa altura da carreira. A essa altura, Lee Priest criou uma imagem totalmente sem credibilidade. Parece que negatividade é a única coisa que Lee Priest deseja espalhar, e, por essa razão, ele está rapidamente se estabelecendo como uma voz irrelevante no bodybuilding. Os caras pegaram pesado, né, pessoal? Lee Priest é um cara, realmente, é um cara controverso, é um cara que fala o que pensa, que, às vezes, é até grosseiro, que, realmente, isso nos leva a pensar e pensar no Lee Priest, nas atitudes que ele tem, geralmente. Isso acontece com muita frequência. A gente lhe dá uma alma, eu vou falar isso, mas é só o que eu estou pensando. É meio complicado aí, embora eu não concorde com a maneira como o Generation Iron está retratando ele e colocando. Eles deram uma surra nele ali, foi algo bem complicado. Usaram uma entrevista da mãe dele com quem, possivelmente, ele tenha problemas, não tenha tudo resolvido ainda. E, sei lá, galera, sei lá, pode ser que a mãe dele tenha dado essa entrevista na maior da boa vontade. Ela faz uma declaração, daqui a pouco eu vou ler o que ela declarou. Por mais que a gente saiba que o Lee Priest é um cara problemático, talvez pegaram pesado demais com ele aí. Quero saber o que vocês pensam sobre isso. Os caras pegaram pesado demais ou é essa a realidade do Lee Priest? Ele é um cara que é um valentão, que é um cara que sempre quer impor o que ele fala, que ele briga pra caramba. O que vocês acham de tudo isso? O Lee Priest sempre foi um cara controverso, sempre teve problemas. Mas ele teve problemas de competição, porque ele falava o que ele achava que ele tinha que falar. E isso causou problemas com ele na FBB. Ele foi suspenso por ter discutido, por ter tentado falar a verdade que todos queriam falar. E, na verdade, às vezes não dá pra se falar essa verdade que todos querem, porque você vai pagar o pato. Então ele teve a carreira muito prejudicada por isso. Possivelmente ele tenha uma mágoa muito grande do bodybuilding por isso. Ele teve confederações menores, foi pra PDI do N. Demília, foi pra Naba, competiu algumas coisas assim. Depois ele ia voltar pra FBB, mas acabou se machucando. Então ele nunca conseguiu realmente fazer o que ele poderia ter feito dentro do bodybuilding. Foi um cara fantástico. Caso houvesse essa 212 na época dele, nos anos 90, ele teria vencido muitos shows aí. Talvez, Olimpia? Talvez. Arnold, alguns, possivelmente. Era um cara muito bom, um fisiculturista fenomenal pro tempo dele. Só que sempre foi controverso. Até teve uma época que ele era patrocinado por uma grande empresa brasileira. E ele começou a leiloar os troféus, leiloar as medalhas. Foi um negócio muito polêmico na época. Talvez vocês não se lembrem disso. Isso aí deve ter sido, sei lá, em 2012, alguma coisa assim. Em 2013. Nessa época, já faz uns anos isso. Até de vez em quando ele faz algum leilão aí. Mas naquela época ele começou a vender medalha do Olimpia. Troféu do show que ele ganhou profissional na FBB. Ele começou a vender umas coisas assim. Até o dono da empresa que protocinava ele chegou a comprar algumas coisas pra tentar apagar esse fogo. Essa polêmica. Tentar contornar a situação. Mas não tinha jeito. Aí teve ocasiões, não com essa brasileira, com outras que ele era patrocinado por uma empresa. E aparecia com outro patrocínio, do nada. Sem avisar ninguém. E sem cancelar o contrato com a outra. Ele sempre foi um cara meio louco assim. Meio vai no que dá na cabeça. E agora realmente ele tá pagando o preço por isso. Tem tudo isso aí. Vamos ver o que a mãe dele respondeu e ele postou. E depois ele já fez um podcast. Fez um vídeo com o Dave Palumbo. E arrebentou o Generation Iron. Eu acho que agora vai ser aquela vai e volta. Aqui também não vale a pena a gente ficar cobrindo tudo que é falado. É uma briga. Vamos ver como que tem esse desfecho nas próximas semanas. Vamos ver o que a mãe do Lee Priest falou num post que ele repostou do perfil dela. Pra provar... Essa aqui é o Lee Priest na conhecinha de carreira. A mãe dele, que era a bodybuilder. Então pra provar que tá tudo bem entre ele e a mãe. Que realmente foi um... O Generation Iron não tá tentando jogar um contra o outro e causar polêmica. A mãe dele postou um textão aqui com bastante coisa. E basicamente ela disse o seguinte. Nossa, Lee. Você deve estar incomodando bastante o Generation Iron. Eu não gastaria minha raiva com eles. Eu estou realmente desapontada com o Craig e a equipe de filmagem. Eu falei abertamente sobre nossas vidas pessoais e particulares somente porque eles queriam te conhecer melhor e saber a sua verdadeira história. E agora eles querem usar isso contra você. E eles conhecem a gente tão pouco. Aí ela começa a falar um monte de coisa. Que ele não era um cara que fazia bullying. Que ele era muito bom. Que ele ajudava as pessoas, os animais, os amigos. E ela fala assim. Você é alguém que nos inspirou a seguir em frente. Não importa quantos obstáculos fossem jogados à nossa frente ou surgissem à nossa frente. Você é uma pessoa que eu conheço que mais se dedicou aos seus fãs. No final ela fala o seguinte sobre o Generation Iron. Eles são a perda de tempo na sua vida. Preencha esse espaço com alguma coisa que faça a sua vida ter mais sentido. Tem um monte de gente legal por aí para vocês seguirem. E aí a mãe dele joga essa. Só que realmente ela falou aquilo. Mas ela foi enganada. Ela foi induzida a falar aquilo pela produção. Porque eles falam que queriam conhecer melhor. Se ela soubesse que isso seria jogada contra ele. Mas foi no mínimo sem noção. Ela ter aberto uma coisa que ela sabe que machuca tanto ele. Que causa tanto problema para ele. Que ainda traz problemas para eles. Eu acho que ela foi talvez meio sem noção. Ou descuidada. Não sei. A gente não está na casa deles para saber. Mas não foi um passo tão bem pensado assim dela. De repente ela também, assim como o Lee Priest, não pensa tanto antes de falar. E falou. E agora o Lee Priest fez uma outra postagem hoje. E ele está em guerra com o Generation Iron. Ele está em uma cruzada louca. Tentando fazer com que todo mundo pare de seguir o Generation Iron. Vamos ver o que ele postou. E aí tem essa postagem aqui de Order 66, né? Que é aquele lance do Star Wars. Deixem de seguir e boicotem essa página e esse canal. Vamos dar um unfollow nesses idiotas em todos os canais de mídia deles. Eles são o lixo do esporte. E aí, pessoal? Essa cruzada louca que ele está contra o Generation Iron. Fazendo todo mundo deixar de seguir. Todo mundo aqui, ó. Deixei de seguir. Unfollow. Unfollow. Order 66. Unfollow. Unfollow. Vamos lembrar uma coisa. Essa postagem aqui foi feita dia 20. Ó. 20 de abril. Vamos no Social Blade. Vamos ver o que tem aqui. Quem não conhece Social Blade é um site onde você pode ver, medir, ter acesso a alguns dados de canais aí. Seguidores e esse tipo de coisa. Descendo aqui, ó. São seguidores que eles ganharam. Quando está em verdinha é porque teve mais seguidores e eles ganharam. Aqui é o que eles estão seguindo. O que importa para a gente é aqui. Então, ó. Dia 10 de abril. 11 de abril. 12 de abril. Nesse período todos tinham 300, mais mil. Ganhavam 1.300, 1.200, 1.400. Aqui, dia 15, ganharam 2.000, mais 1.600. Então, eles não ganham muito. É mil e pouquinho por dia. Dia 20. O dia que o Lee Priest postou. Os caras ganharam 2.600 seguidores. No dia seguinte, mais 2.000. Hoje, dia 22, até próximo daqui da hora do almoço, já ganharam 700. Então, quer dizer, depois que o Lee Priest começou a fazer os caras, ou tentar fazer com que todo mundo deixasse de seguir, o número de seguidores dos caras começou a disparar. Vamos ver o que aconteceu com o perfil do Lee Priest. Isso aqui é no Instagram, tá, pessoal? Vamos ver o perfil do Lee Priest no Instagram. Aqui, Social Blade. Tal. Lee Priest. Que é o perfil oficial do Lee Priest. Vamos descer. Olha só isso. Tudo. Ele já vem perdendo seguidores constantemente faz tempo já. Desde o começo do mês. Dia 11 de abril. Dia 10 de abril. Dia 11. Dia 12. Ele vem perdendo consequentemente. No dia 20 que ele postou aqui, ele ganhou 38. Mas ele vem perdendo 100, 200, 150, 267. Aí ontem, esses últimos dois dias, ele perdeu 35 no dia, 30 no outro. Hoje, já perdeu 30 só hoje e não foi nem o dia inteiro ainda. Essa guerra, o Lee Priest tá perdendo. Esse lance de querer bater de frente com um grande canal, com uma grande mídia. Só pra deixar bem claro, eu não acho que o Daniel Schaar esteja certo nisso. Usar a mãe dele pra gerar esse tipo de polêmica, esse tipo de realizações, ótimo. Eu acho que não é uma coisa certa. Mas o Lee Priest, como eles disseram, foi criando um personagem, uma pessoa dentro da internet que é tão acostumado a reclamar e a falar bobagem que tá todo mundo deixando de gostar dele. E ele tá perdendo muitos seguidores, tá perdendo aí muita razão e tá perdendo muita relevância. mesmo pedindo isso aí, com todo mundo achando que, ou com muita gente achando que ele tá certo, que os caras passaram no limite lá, ele tá perdendo relevância. Muito complicado isso aí e eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Quem tá certo? Quem tá errado? Fizeram certo em pegar a mãe dele e pedir esse monte de informação pessoal e postar depois? É algo legal pra ser feito? Eu quero saber a opinião de vocês. Eu acho que a mensagem que fica é, por mais que a gente não concorde com essa atitude do The Nation Iron, da maneira como eles falam e citam o Lee Priest ali, eles não estão errados, eles estão certos. Cada vez mais ele tá indo e seguindo pra ser uma voz cada vez mais irrelevante no meio, caso ele continue assim, infelizmente, porque é um grande ídolo, é um grande fisiculturista. Se gostou deixa o seu like, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Miguel Chaim e até a próxima. Valeu, pessoal!